A Bola do Otero O passe é bom demais para Gustavo Silva Na frente do goleiro Ele tem categoria, ele marca por todos os ângulos Para você curtir Casares, Gustavo Silva Casares do Otero Otero ajeita, pé direito Foi boa, não terminou legal, mas voltou para o Ju Estamos caminhando para 27 minutos, sobe Ju Choque ali com Heron A bola volta para o Ju A chance é boa do Casares Casares, a bola voltou para ele Para trás, Fábio Santos Olha a letra, tabelinha feita Chegou, girou o Casares, que bolou para o Gustavo Para o Ju O Jô se lamenta O Bandeira 2 De pé em pé Aí você vê a bola Para o Ju E agora você vai vendo o jogo Entre Corinthians e Goiás Errou a saída do time do Goiás Tem bola para o Jô Critiquei Ele não marcava há muito tempo Mais de 100 dias O último foi contra o Botafogo em setembro Mas aí uma lambança A saída errada do Miguel O garçom do Corinthians É o Casares Colocou para o Jô Aí fica o tiro Jô Num presentaço Bola viajando O Gil se posiciona A bola sobra Chegou o Cacho Fez a defesa Que bolão Que bolão Para o Ramiro Bola na área Para o Jô Para o Gil Para o Gil Para o Jô É para o Jô Bola na área Toca na trave A bola do Ramiro Uma, duas vezes É o Gabriel A bola volta para o Corinthians Otero Para cima do Tadeu Para fazer a defesa Agora sim Voltou para o Ramiro Ramiro faz o Santos Bola para a direita Recebeu para jogar O Casares está jogando muito Boa Rafael Moura Bola na área Bola para o Jefferson Pela esquerda Olhou Calibrou Teve um desvio O Cássio disputou O Cássio está no solo Teve um choque ali Com o goleiro do Corinthians Do Corinthians Olha O que aconteceu com o Cássio Quatro linhas O Cássio vai deixando As quatro linhas Ali no carrinho Maca Ambulância se posicionando Vem o Schein 43 A bola vem aberta Tá na área O zagueiro Lá pela esquerda Na terra Na terra A tentativa De Goiás Bola na trave Jogou com muita Olha o Ju Olha o Ju Olha o Ju Tá de frente O Ju Bateu